Sexto do dia, solta. Sexto do dia, soltando para a natureza. A senha é R37. Hoje é 28 de fevereiro de 2021. Sexto do dia, azul brabo. Bateu duas vezes, ficou duas, graças a Deus. É show, papai. R37. Alô, palietes, gordo, tá aqui mais eu. Enfim, a toda a galera. Vai para todos.